Oiê, tudo bem com você? Meu nome é Paula Medeiros, seja muito bem-vindo a este canal. Se você não está inscrito, já se inscreve aqui e ativa as notificações, porque aqui a gente tem conteúdo de muita qualidade. E a surpresa do vídeo de hoje é que nessa semana tem vídeo extra. Gente do céu! Pai, essa semana tem vídeo extra e é por uma razão muito especial, então fica agliadinho porque sexta-feira sai um vídeo que muita gente tem pedido aqui no canal. Um vídeo bem detalhadinho do passo a passo, de uma peça que muita gente gosta. O que você acha que é? Já deixa aí nos comentários que eu quero ver quem vai aceitar. Olá! E para fazer o projeto do vídeo de hoje, eu estou usando essa porta de armário aqui. Originalmente ela tinha um vidro no meio, mas esse vidro já não existe mais. Eu tinha só a porta por aqui, inclusive eu tenho duas dessas. E eu estava aguardando para fazer alguma coisa legal com elas. E eu tive essa ideia então de fazer um porta-chaves. Mas um porta-chaves grande, porque o porta-chaves aqui em casa, vocês vão ver, não serve só para colocar chaves. Serve para colocar um monte de coisa que vem da rua. É correspondência, é a carteira e várias coisas que vocês vão ver no final do vídeo. Pois bem, eu comecei lixando então. Ela já começou lixadinha, essa minha porta. E ela é de pinos, então eu estou escurecendo aqui. E para escurecer essa madeira, eu estou usando então o betume da Judéia em cera. Vou usar aqui essas tabuinhas, que são guarnições de porta. É umas guarnições de pinos que eu comprei numa loja de material de construção. E estava muitíssimo barato, estava R$14,00 cada jogo. Então eu comprei e deixei por aqui. E vira e mexe, estou fazendo coisas por aqui. Esse aqui é o retalhinho do que eu usei lá na construção do clube. Eu cortei todas essas tabuinhas do tamanho que encaixasse certinho lá na minha porta de armário. E estou pintando aqui com tinta acrílica premium da Grafitex. Aquela branca que eu sempre uso aqui no canal. Eu tinha por aqui também essa gaveta, que é do mesmo tamanho da porta. Eu vou diminuir só a profundidade dela, para que ela fique um pouco menor. Você vai entender logo, logo. Aqui eu estou riscando e vou cortar com a ticotia. Essa aqui é a parte da frente da minha gaveta. E eu não retirei essas cavilhas aqui propositalmente, porque eu vou usar ela para remontar a minha gaveta. Repara então que a parte da frente e as duas laterais, eu vou reaproveitar como era a gaveta original. Só cortei mesmo essas laterais, para que ficasse uma gaveta mais curtinha. E a parte que seria lá atrás, na gaveta, eu vou colocar aqui para fazer o fundo. Para isso, eu estou usando aqui a cola para madeira, para ficar bem firme. E vou pregar com preguinhos mesmo. Com a minha gaveta pronta, eu pego então agora a minha porta de armário. Vou passar cola e aqui eu vou fazer um recorte nessa ripa aqui, para poder encaixar certinho lá. Porque vocês perceberam que a minha porta tem um desenho diferenciado ali. Claro que se você tiver uma porta de armário inteira aí, ótimo. Mas eu estou usando essas ripinhas aqui de guarnição, para poder fazer uma espécie de painel, porque eu preciso tampar esse fundo, né? Vou pregar todas essas minhas ripinhas com preguinhos e vou poupar vocês dessa tremeção. Mas foi só colocar um preguinho de cada lado, foi suficiente para prender esse fundo aqui. Dei uma demão de tinta branca, para combinar com o fundo, então a gaveta vai ser toda branquinha. E com a tinta já seca, eu vim com a lixinha 180 e vim dando uma desgastada aqui, só nos cantos, tá vendo? Não quero nada muito extravagante nesse desgaste. Só mesmo nos cantinhos, para dar aquele charminho e efeito de envelhecido que a gente gosta. Para você que está chegando agora no canal, deve estar sabendo agora dessa dica. Olha, eu uso cera para móveis de demolição ou cera para chão mesmo, aquela cera em pasta, para dar uma cobertura e finalizar as peças que eu pinto com a tinta acrílica fosca. Fica um acabamento incrível e faz a peça durar muito mais. Usei essas duas cantoneiras para fixar as gavetas na porta. Por que eu usei as cantoneiras e não parafusos? A gaveta, a madeira das laterais da gaveta, é muito fininha e eu achei que poderia vir a rachar, mesmo fazendo o pré-furo. Então, eu preferi deixar assim com as cantoneiras, que ficou bem firme e elas ficaram escondidinhas. Não teve problema nenhum. Com o meu painel já pronto, aqui eu dei uma camadinha de cera e dei uma polida, tá? Colocar nessa parte branca para proteger, dar uma permeabilizada, porque a tinta fosca, ela vai juntar sujeira e tal, e não é isso que a gente quer. A gente quer ter uma manutenção fácil, não é mesmo? Então, eu venho agora com a letra que eu escolhi aqui, minha letra de família. Fiz uma letra bem grande, comprida, que fosse proporcional ao meu painel aqui. Passei tudo isso no carbono, transferi para a minha peça, fiz o meu sobrenome em letra cursiva, bem bonito, manuscrito. E agora eu venho com a caneta, que é a minha queridinha do momento, a Color Marker à base de óleo. Vou fazer todo o traçado da minha letra ali e pintar com a caneta. Gente, essa caneta facilita a vida, viu? Eu escolhi colocar um puxador concha aqui na frente, para que essa gaveta continue lembrando uma gaveta. E vou usar esses ganchinhos aqui, mas com muita dúvida, porque eu gostaria de trocar e colocar aqueles ganchinhos mais elegantes, sabe? Vou acabar colocando e você vai ver nas fotos finais. Mas de início, no primeiro momento, eu usei esses ganchos aqui, que são fáceis de encontrar e bem baratinhos, para pendurar as chaves. Fiz um stencil nos cantos aqui, porque eu achei que estava faltando alguma coisa, com a gente da PVA preta mesmo e buchinha, dando batidinhas, como a gente sempre faz aqui nesse canal. E eu sempre fico impressionada como coisas simples resolvem alguns probleminhas que a gente tem no dia a dia. Aqui em casa, as coisas que vinham da rua, moedas, correspondências e até as chaves, tinham a tendência de ficar bagunçados pela casa, perdidos. Agora não, elas têm destino certo e de uma forma muito charmosa e gastando quase nada, que é o jeito que a gente sempre gosta de fazer nesse canal. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, que tenha te inspirado a encontrar soluções de forma criativa para questões que você tem aí na sua casa. Te espero no vídeo especial de sexta-feira. Um beijo, fica com Deus e até lá! Tchau! Tchau!